Música Vamos com os gols da Série B, ontem aí por todo o Brasil, Cristiúma ganhou de novo hein Rios? Ninguém para o Cristiúma né? Embalado o Cristiúma hein? O Cristiúma está fazendo uma campanha de quase 90% dos pontos hein? Aí ó, de novo o Luca, Luca, 1x0 o Cristiúma, o Guarani empatou com o Schwenk, 35% do primeiro tempo E o gol da vitória foi do Ezequiel, 6% do segundo tempo, 35 pontos o Cristiúma, 2 pontos a mais que o Vitória Aí América de Natal e Barueri, 2x1 para o América de Natal O América ganhou duas posições e é o terceiro colocado com 36 pontos Está mantendo regularidade a América né? É, também, está sempre no G4 Sempre lá Aí a vitória do Joinville em Minas Gerais, 2x0 para cima do América, gols de Lima aos 19 do segundo tempo E o Giancarlo que fechou ao placar aos 47 da segunda etapa Esse Lima que eu falo que seria uma boa no Curitiba Que vitória o Joinville né? América de Minas 0, Joinville 2 Aí Bragantino e Asa, o Paulo René fez 1x0 para o Bragantino O Roberto Jacaré empatou Aos 39, Lucas, 2x1 Asa e o Lincoln Segundo tempo, 46 minutos, o gol de empate do Bragantino, 2x2 placar final Música 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 Legenda Adriana Zanotto